Oi gente, eu sou a Ju do Lips e Blá 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 Essa é mais uma na minha carte de correio onde eu vou estar mostrando pra vocês o que chegou nesses últimos 15 dias que eu comprei, que eu ganhei em promoções e que veio de parcerias também Bom, vamos começar pelo que eu comprei nesses últimos dias Eu comprei Feio, do Scott Westerfield Esse livro é da galera Record Eu tava doida pra ler e ele tava numa super promoção tava R$9,90 e eu acabei comprando O Perfeito estava barato também, mas se eu comprasse dois meu marido ia me matar, então eu comprei um só Bom, de compra foi só isso Aí chegou pra mim que eu ganhei na promoção da Carol, do blog Garota Que Lê o livro Nick Nora Uma Noite de Amor e Música Esse livro é da Rachel Kohn e do David Lerta É da galera Record também E esse livro deu origem a um filme e eu ganhei o DVD do filme também O filme eu já assisti mas eu ganhei o que veio o DVD E junto veio um libretinho de pão de mel da Rachel Kohn Bom, de promoção foi isso Aí a Alexandra Janel a autora mandou pra mim o livro dela O Mestre dos Dragões Vermelhos do Império Esse livro é da Novo Século pelo selo Novos Talentos da Literatura Brasileira A capa desse livro é muito, muito, muito bonita eu gostei bastante Atrás dá pra ver aqui não sei se estou mostrando certo as unhas do dragão que está segurando eu acho super legal veio autografado e ela mandou também um marcador muito bonito a capa e o marcador em breve resenha eu vi bastante resenhas positivas parece que o livro é bem legal tomara que seja realmente bom aí a usina de letras que é parceira aqui do blog mandou alguns livros para eu estar resenhando para vocês o primeiro foi Caixa de Desejos da Ana Cristina Mello esse livro é super pequenininho mas é muito bonitinho eu já li já fiz resenha já está no ar vou colocar o link aqui embaixo para vocês estarem conferindo a resenha vale a pena ler uma graça e veio também da Ana Flávia Abel Cora O Pressentimento do Dragão essa capa também é super bonita o olho do dragão achei super legal esse é pelo selo vermelho e marinho é da usina de letras mas pelo selo vermelho e marinho aí a usina de letras mandou alguns marcadores vou estar pedindo para vocês Caixa de Desejos mandou três sobre clique seu livro é uma divulgação para quem escreve poder mandar para eles que eles avaliam e publicam super legal de Ninguém Chefe Batata Ninguém Quer Comer Meu Ovo deve ser super legal esse aqui também Os Plantadores de Vento e dois da Armandade esse foi o que a usina de letras mandou aí o autor José de Oliveira eu entrei em contato com ele e mandou para mim dois livros dele o primeiro foi Amargo Pecado esse aqui também Resenha do Novo Século veio autografado esse aqui ele mandou dois livros um para mim e um para eu sortear para vocês então assim que sair a resenha vai ter sorteio do livro mandou também três marcadores os três autografados um é meu e dois eu vou sortear na resenha e mandou também o réu dos sonhos também é do José de Oliveira José Oliveira esse também é da Novo Sé aí eu recebi marcadores esses aqui são da editora Underworld foi a Fabi que mandou Os Vampiros de Morgan Billy são lindos esses marcadores a Underworld caprichou do livro do primeiro livro da série Casa Glass Glass eles colocaram fotos assim dos personagens eu sei que é interessante que dá para a gente imaginar bem a hora que tiver são lindos Fabinho muitíssimo obrigada e por último mas não menos importante é lógico chegaram os marcadores que eu ganhei num sorteio no blog da Andinha Mon Petit Poisson acredito que a pronúncia seja essa e eu vou mostrar para vocês o que chega dos marcadores primeiro chegou vou mostrar o libretinho de Dragões de Éter da trilogia da editora Leia estou doida para ler essa trilogia todo mundo falando que é maravilhosa estou com muita vontade de Cidade dos Ossos Bilionários por Acaso a Criação do Facebook Dragões de Éter esse marcador é muito bonito Binox acredito que seja Ox A Passagem um marcador da Saraiva do livro O Tempo Entre Costuras e outro da Saraiva também do Sétimo Selo super bonito também e o que eu achei lindíssimo ela mandou dois marcadores do blog dela mesmo Mon Petit Poisson maravilhoso aí a frase é pecada não comentar lindos são lindos esses marcadores adorei e atrás tem um jeito para a gente colocar os livros bem interessante era para eu ter aqui para mostrar para vocês os marcadores que eu ganhei da Lilia do Leituras e Fofuras mas o meu carteiro fofo amado que eu vou matar ele ele jogou o envelope num dia de chuva e eu não estava em casa naquele dia choveu o dia inteirinho ele jogou a correspondência eu não tenho aquela caixinha nessa casa onde eu estou morrendo agora não tenho a caixinha e derreteu tudo a hora que eu cheguei os marcadores estavam todos grudados e tinham todos os marcadores que tinha lá e eu não tinha ainda fiquei muito chateada depois acabou que trocaram o carteiro agora quem me entrega a correspondência é um outro carteiro graças a Deus porque eu ia brigar muito com aquele carteiro não sei se eles devem jogar a correspondência não sei como funciona o fato de eu não ter a caixinha ele não ter outra opção mas eu penso que por ser um dia de chuva ele talvez não deveria ter entregue não sei como funciona só sei que eu perdi todos os marcadores não deu pra salvar nadinha estavam todos grudados derreteu tudinho enfim os correios é um problema né mas tá bom bom o que chegou pra mim foi isso espero que vocês tenham gostado e espero que tenham dado pra ver também e eu quero avisar que dia 7 além de ser o aniversário da minha super amiga Vivi do Bookaholic Princess é o fim da promoção mega promoção de início de ano então ainda dá tempo de vocês participarem participem bastante que os prêmios são super legais tá aqui na barrinha do lado é só vocês conferirem e bom é só isso um beijo e até a próxima